Em Israel, nos hospitais de Israel, o quarto onde o doente se recupera vem de uma palavra muito conhecida. Não é a Parachá ainda? Não é a Parachá ainda? Zaqueu era um homem grande ou um homem pequeno? O que vocês acham? Não, Zaqueu era grande. Zaqueu era grande. O Senhor não vê como vê o homem, porque o Senhor olha para o coração. Então eu vou fazer a pergunta de novo como quem vê com o coração. Zaqueu era um homem grande ou um homem pequeno? Muito grande. Quando Yeshua passava, ele pensou em seu coração, eu preciso ver este Messias. E ele subiu numa figueira brava, porque a multidão era muito e ele queria ver de cima. Aquela figueira, ou sicomoro, como é chamado, no hebraico, shikma, shikma, que vem de uma outra palavra hebraica que significa recuperação. Nos quartos de Israel, você lê a palavra da qual deriva a árvore em que Zaqueu subiu. Zaqueu subiu naquela árvore para sua própria recuperação. É isso que está aqui no hebraico, shikma, recuperação. Mas a gente fala figueira brava só. Poucos sabem que shikma significa restauração, recuperação. Era a restauração de Zaqueu. E era tão verdadeiro o sentimento do coração daquele homem, que quando Yeshua passou sob a árvore e olhou para cima, quem ele viu? Quem ele viu quando ele olhou para cima na árvore? Não, ele viu um homem grande. Ele viu um homem grande. O Zaqueu que eu conheço nos dias atuais aqui, que eu conheço, o homem é grande, hein? Ainda bem que é meu amigo. É bem grandão ele. Mas eu vejo aquele homem com o coração do Zaqueu pequeno. Esperando que também ele um dia possa retornar. Educação os filhos tiveram, educação espiritual. Mas cada um cresce e toma o caminho, porque é direito do homem escolher o caminho que quer trilhar. Então a árvore se chama recuperação. O conselho para nós nesses dias de Hagmatzot ou festa dos ázimos, é que façamos como Zaqueu. Sejamos grandes no coração, no interesse de subir numa árvore de recuperação, para ver Yeshua passando sobre nós. E quando Yeshua passou, olhou para cima, viu Zaqueu, ele disse, Zaqueu, desce, hoje eu vou posar na tua casa. Como é que você se sentiria se Yeshua batesse na sua porta e dissesse, Yussef, hoje eu vou posar na tua casa. Daniel, as irmãs, Nilza, como é que você se sentiria se Yeshua batesse na sua porta, se você abrisse a porta, ué, ele dissesse, eu sou Yeshua, vim posar na tua casa. Na hora. A boa notícia é que ele permanece batendo na porta. Vai ter um tempo que você vai abrir a porta e ele não vai estar ali, com certeza, está escrito. Seja vigilante nisso aí. Vai ter um tempo que você vai abrir a porta e vai pensar, ele vai estar ali. E de repente ele não vai estar mais. Porque é no dia que se chama hoje que você tem que tomar a decisão. Se é importante para você que ele entre em sua casa, sente-se à mesa, coma com você e com seus filhos, o dia é hoje, não ontem, nem amanhã. É hoje. É todo dia. É o presente. Mas quem decide isso é você. Num dia como este, Shabat, Yeshua não estava cuidando das coisas particulares. Se fosse num mundo moderno, com os amigos, numa festa, brincando num parque, na praia, Yeshua estava exatamente onde vocês estão. E no Shabat? No mesmo dia em que ele está, aliança com o seu povo, o que você faz? Ontem eu falava disso. O que você faz no Shabat? Mas você quer Yeshua dentro da sua casa. Ontem no pôr do sol foi Shabat. Certamente, Yeshua estava presente. A casa de Deus, eu entendo que não fisicamente, mas de uma certa forma é essa. Você se ou com ele? Mas você quer que ele entre na sua casa. É assim que trabalha a humanidade. Nós estamos na semana de Pessar. Pergunta àqueles que estudam a Torá, que já são da fé, que dia do Homer é hoje? Para as irmãs, só mulher. Contagem do Homer, que dia é hoje? Do Homer. As mulheres. As mulheres judias. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Qual é o dia? Primeiro. Já é o primeiro? Ou vai ser primeiro? Para aí. Está meio assim. Vai ser, vai, foi. Uma está assim, olhando para a outra. Vai ser, foi, será, não foi. Assopra, assopra, assopra. Já é o dia primeiro? É o dia segundo? Para os homens. Que dia da contagem do Homer é hoje? Agora? Agora? Nenhum. 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 Hoje não é segundo dia da contagem do Homer. Nem terceiro. Vai ser ainda o primeiro, depois do pôr do sol. Não estranhe, porque se você pegar o seu ciduro, hoje é segundo dia, tá? Nós seguimos o judaísmo de Exua. E nós vamos ir pela escritura dentro da exegese. Análise dentro do idioma original. No hebraico. Que hoje não é segundo dia do Homer. Nem pode ser. Depois do pôr do sol, nós daremos início à contagem do primeiro dia do Homer. Então, a gente vai se valer do hebraico. Muito bem. Caleb, coloca a figura número um, por gentileza. Eu esqueci de falar pasta, né? Aí não vai, né, Caleb? A pasta é morte de Exua, tá? Tem quatro figurinhas ali. Figura um, dois, três e quatro. A pastinha é morte de Exua. Coloca a figura número um. Enquanto o Caleb coloca lá, nós vamos... ler. Números capítulo nove. Eu vou ler daqui, tá? Números capítulo nove, verso dois, três, cinco e onze. Importante vocês saberem, né? Até quem nos visita, com certeza já ouviu diferente. Exua não morreu na sexta-feira. Não morreu sexta. Ontem, inclusive, foi chamado, e é chamado pelo mundo, de sexta-feira santa. Ele não morreu sexta. Porque se ele ressuscitou domingo e tinha que ficar três dias e três noites no ventre do peixe, de sexta até domingo não dá três dias e três noites. É fácil de entender, sem ler Bíblia. Mas o que prega o mundo cristão? Que ele morreu quando? E ressuscitou quando? Domingo. Então, conte de sexta-feira à tarde, que ele morreu, às três horas da tarde, à nona hora, até domingo de manhã, que é o que se preconiza aí fora, três períodos escuros e três períodos claros. Põe a figura dois, desculpa, Caleb, a figura dois para mim, tá? A gente vai inverter, depois você põe essa. Vamos lá, sexta-feira. Vamos contar três partes escuras, porque eram três dias e três noites. Não era menos que isso. Tinha a parte clara e a parte escura. Vamos contar a parte escura, de sexta até domingo, três partes escuras. Vamos ver onde nós chegamos? Sexta para sábado, primeira parte escura. Estamos certos? Sábado para domingo? Segunda. Segunda noite. Domingo para segunda? Ué, mas não ressuscitou domingo de manhã? Já passou o que o pessoal prega. Só aí já viu. Agora vamos contar três dias. Sexta-feira, tardezinha, antes do pôr do sol, ele foi retirado. Então ele teria que ficar dia do sábado, dia do domingo e dia de? Segunda. Ué, mas ele não ressuscitou domingo? Então ele não morreu sexta, meus irmãos. O Jesus que é anunciado lá fora, que morreu na sexta, não é o Yeshua judeu. É um ou outro que tinha que ressuscitar numa segunda-feira. É fácil. Tá, eu vou explicar no estudo aqui. Tá? Olha lá. Vou adiantar nisso porque a gente já comentou. figura na tela. O livro de Daniel, capítulo 9, verso 27, diz que Yeshua morreria na metade da semana. Uma semana tem quantos dias? Pergunta só difícil para vocês. Quantos dias tem numa semana? Estão estudando, hein? Sete dias. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E a segunda se chama segunda por quê? Porque é o segundo e terça. Então o primeiro dia é o domingo. Estamos juntos? Se o primeiro dia é o domingo, o último dia é qual? Sábado. Qual é o dia na escritura que Deus deu nome? Só sábado. Na criação você vê, foi tarde e manhã dia 1, tarde e manhã dia 2, tarde e manhã dia 3, não é assim? Tarde e manhã dia 4, e foi tarde e manhã dia 5, tarde e manhã dia 6. E aí no dia 7, Deus chamou? Então o único dia que tem nome é sábado. Alguma pessoa pode dizer para você, mas eu posso guardar qualquer dia? Não, você tem que guardar o dia que Deus deu nome. E sábado significa descanso. Sábado é o último dia, portanto, da semana. Estamos de acordo? O período da semana tem sete dias. O livro de Daniel diz que Yeshua morreria na metade da semana, 9 e 27. Olhando o gráfico que vocês veem atrás de mim, tem um numerozinho de 1 a 7. Estão vendo? Qual é o dia que está na metade da semana? Quarta. Então que dia ele morreu? Quarta. Quarta. E o que os cristãos pregam lá fora? Que ele morreu quando? Sexta. Sexta. E aí? Complicado, não é? Aí quando ele vier, essas pessoas vão chegar nele e falar, senhor, a gente leu a Bíblia e tal, não sei o que, olha aqui e tal. Eu não conheço vocês. Conheço, vocês falaram de um Messias que morreu sexta, eu morri quarta. Vocês estavam falando de outra pessoa. É sério isso, gente? Conhecer Yeshua vai além de dizer que Jesus cura, salva, batiza e leu a Bíblia, vai muito além disso aí. É importante conhecer o dia da morte e da ressurreição dele, porque este foi o sinal que ele deu para comprovar messianidade. Ele disse em Mateus 12, 39 e 40. Uma geração má pede um sinal. Nenhum outro sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve, três dias e três noites, no ventre do peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites. Eu não sei do peixe ter cuspido Jonas em menos de três dias e três noites. Então Yeshua disse, se não se cumprir esse tempo, eu não sou o Messias. Agora quem coloca ele para morrer na sexta-feira, se está no domingo, está dizendo que ele não é o Messias. Mas esse que em teoria morreu na sexta mesmo, restou no domingo, não é o Messias mesmo. Então o que essas religiões estão pregando lá fora? É, e Daniel estaria errado, né? O profeta Daniel morreu na metade da semana. Yeshua foi batizado com quantos anos? Não, 30. Quanto tempo de ministério Yeshua teve depois do batismo? Três anos e meio são três anos e seis meses, não são? Três anos e meio é metade do quê? De sete. Não é? Não é? Está batendo tanto profeticamente quanto de forma literal. Ele cumpriu três anos e meio do seu ministério, ou seja, três anos e seis meses. Vamos considerar em números, três vírgula cinco, é três anos e seis meses. Morreu numa quarta-feira literal, porque quarta-feira, se você olhar, você tem três dias de um lado, três dias do outro, o dia que está no meio é a quarta. Não é fácil. Mas o que é pregado lá fora? Reflita. Não precisa muito esforço. Não precisa. E em Cedar, Cedar de Yeshua, o jantar de Yeshua, Yeshua diz, muito desejei comer convosco esta Páscoa. Comerei convosco até que eu volte a comer convosco no reino. Está no Evangelho. A Páscoa, qual é o significado da palavra Páscoa? Passar por cima. O que é a Páscoa segundo a Torá? Cordeiro. Páscoa é cordeiro. Páscoa não é pão. Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é coelho. Páscoa é um cordeiro. O cordeiro morria na metade da semana. Nós estamos aí nos dias, domingo é o auge, não é? Mas se você levar seus filhos hoje para o shopping, amanhã e tal, o que você acha que vai ter lá no shopping? Estão apregando Jesus? Você vai no supermercado, hoje está até difícil passar por baixo de alguns varais. O que tem lá? O que isso tem a ver com Yeshua? Agora, me responda com sinceridade. Você acha que tem crente que compra ovo ou não? Hã? Bíblia de chocolate? Amigo chocolate? O que isso tem a ver com Yeshua? Yeshua, ele me fala, não conheço você. Conheço você, infelizmente. Você preferiu comer o ovo? E quantos pais dão para os filhos, põem pegadinha de coelho dentro de casa? Não tem nada a ver com Yeshua ou Mashiach. Ensina um paganismo aos filhos. Algumas igrejas estão cheias de paganismo. E aí censura. Olha a Babilônia. Mas Babilônia tem filhas. Quem são as filhas de Babilônia? Já parou para pensar? Quem é que ensina a filha? A mãe. Será que onde essas pessoas celebram tais festividades que nada tem a ver com Yeshua ou Mashiach? A mãe não passou alguma coisa? Se liga. Agora, existem, como eu falei hoje com um amigo que nos visita, a gente se sente feliz. Nas denominações existem pessoas boas? Claro. Existem pessoas que querem a salvação? Claro. Existem pessoas que desejam a verdade e têm sede dela? Sim. Mas todas as comunidades religiosas preconizam a verdade? Não. Se fosse assim, era um Deus confuso. Nós temos, por exemplo, hoje temos um visitante. Ele guarda shabat. E não come carne de porco. Mas se ele for num outro movimento, de um outro visitante que está aqui, eles vão dizer assim, não, Deus purificou. Então, com ação de graça e com oração é purificado. Vai dar conflito. Qual dos dois deuses está falando a verdade? Hum? Mas se você perguntar nessa igreja, que se alimenta de carne inapropriada, vocês acreditam em Deus? Sim. Em Jesus? Sim. Obedecem os mandamentos? Sim. Vão herdar a vida eterna? Sim. E se você perguntar no outro que obedece o shabat e não come carne de porco? Vocês servem a Deus? Sim. Vão estar no reino? Sim. E aí? Como é que você faz para pregar para as pessoas assim? Então, não se deixe enganar, irmãos. Não se deixe enganar por aquela frase jargão ou amistosa que te diz assim. Raniel, vem aqui, Raniel. Raniel, vem aqui de pressa. Tira o talite, por gentileza, que daí eu não consigo te identificar. A Kipá, tudo bem, pode ser... Não vou pedir para tirar a Kipá, tá? A gente está meio igual, mas... O Raniel é da Igreja do Sebastião. Para não dar nomes aqui. Exemplo, a Igreja do Sebastião não guarda o shabat, que é um mandamento, e come carnes inapropriadas. De qual igreja você é, irmão? Igreja do Sebastião. Do Sebastião. Eu sou da congregação israelita. Lá vocês servem a Deus? Servimos. Vocês servem a Deus lá na sua igreja? Servimos. Ah, sim. E vocês são salvos por Deus? É o mesmo Deus, irmão. Ah, bom. Mas o meu falou para eu não comer carne de porco, não comer carnes impuras, e o seu fala para você não comer? O seu fala para... Você come? Não, Deus purificou. Amor, mas que estranho. Deus falou para mim uma coisa. Você guarda o shabat, que é a aliança de Deus com o povo? Não, Jesus aboliu o salto. É, mas o Deus é o mesmo? É o mesmo. Ah, que bom. Então você, seu amigo, dá um abraço aqui. De um urso, tá? Pera aí. Não é o mesmo Deus, gente? Obrigado, viu? Ainda bem que você é israelita, não é do Sebastião. Não é o mesmo Deus. Quando você tem a oportunidade de falar a verdade, se você quer ser um bom político, você fala, é, é sim, né, irmão? É o mesmo Deus. Vai na igreja mais perto da sua casa. Não é assim? Por favor, seja verdadeiro. Quantos caminhos nos ensina Brito Radachá? Quantos caminhos existem? Não. Errada. Primeiro, a resposta foi errada. Quantos caminhos temos? Respondeu. Então dá um número para mim. Quantos caminhos são? Dois. Por fiar e por entrar pelo caminho? Estreito. Num caminho estreito, você tem mais dificuldade de caminhar ou mais facilidade do que em relação ao largo? Dificuldade está aqui. Aí você vai nesse lugar, as pessoas dizem assim, Deus aboliu a lei, o caminho está largo. Então é o seguinte, meu irmão, vai lá e mata. Não, eu sirvo a Deus. Ué, Deus aboliu a lei. Vai lá roubar. O que é isso, irmão? Servou a Deus? Ué, mas Deus não aboliu a lei? Hã? Ele só quer o que não interessa para ele. Ele fala assim, Deus aboliu o sábado. Sabe por quê? Porque ele trabalha no sábado. Ele transgride o mandamento. Daí ele cita que Deus aboliu aquilo. Mas Deus não aboliu nada. Nem Yeshua. Ele disse, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Não foi? E o homem que está aí fora não disse que ele aboliu? Mas ele mesmo não falou, eu vim para cumprir. Falou ou não falou? E o que os homens dizem lá fora? Que ele aboliu. De quem? De que machia que eles estão falando? De que messias que eles estão falando? Não é o judeu. É o outro que morreu na sexta-feira aí, que eu não sei quem que é. Presta atenção. Eu vim para cumprir. Já o Rachalier no livro de Romanos disse, o mandamento é santo, justo e bom. Se o mandamento é santo, justo e bom, por que você vai abolir? Você vai abolir alguma coisa que é santa? Que é justa? Que é boa? Mas lá fora o que eles fazem? Abolindo. E acaba ficando com o que? Com o que é ruim e não se apercebe. E acha que está bom. Fica esperto. As filhas saíram da mãe, quando for não me ligar, não foi cortada. Claro que não. Claro que não. A gente não vai citar as doutrinas que vêm da mãe aqui, porque é notório no meio das filhas. É notório. Vento de doutrina, né? Bate na orelha e vai para lá, né? Aqui números, eu vou no texto aqui, números capítulo 9, 2, 3, 5 e 11, diz assim. Eu vou fazer pergunta do texto que eu leio. Então, a recomendação de sempre, o pedido de sempre, só ouvir. Aí eu vou fazer a pergunta. Números 9, verso 3. No dia 14 deste mês, pela tarde, celebrareis em seu tempo determinado, segundo todos os seus estatutos, a Páscoa. Está no verso 2. Que celebrem a Páscoa, os filhos de Israel, em seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e todas as suas leis. E celebraram a Páscoa, verso 5, no primeiro mês, no dia 14 do mês, pela tarde, no deserto do Sinai. Quando é que o povo de Israel celebrou a Páscoa? No dia 14 do mês, na tarde. Não, 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 eu vou ler do jeito que está aqui, eu não quero entardecer, aqui não tem, vou ler do jeito que está na Torá. E celebraram a Páscoa, no primeiro mês, no dia 14 do mês, pela tarde. Ah, tem. Quando que eles celebraram a Páscoa? Qual mês? Vamos começar pelo mês. Primeiro mês que é esse. Qual dia? Que período do dia? A tarde. Então, a Páscoa era celebrada que dia? 14. Teve gente que celebrou dia 15. Fez o que está na Torá? Esperto. Aí tem gente que vai por esses. Quando chega a 6 de Sivan, está comemorando o Shavuot. Porque não lê. Não é possível. Não lê. E aí, eu sou esperto. E o dia 14? Dia 15 é dos ázimos. Quando nós celebramos Pésar aqui, aliás, complementando, dia 14 foi celebrado. Yeshua, quando instituiu o cedo, ele falou, fazer isso em memória de mim. Ele estava falando da sua morte, porque ele é o Cordeiro Pascal. Está na carta de 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 5, verso 7. Ele, Yeshua, nosso Cordeiro Pascal, porque a Páscoa é o Cordeiro, foi sacrificado por nós. Então, Yeshua teria que morrer que dia? 14. De que mês? Que é esse mês que nós estamos. Existem pessoas lá fora que fazem Páscoa ou celebração todo mês. E algumas fazem toda semana. Diga para mim que não. Come pão, dá açúcar. Irmão, semana que vem tem Santa Ceia. O que é isso? Estão fazendo o homem morrer todo mês? Ele morreu dia 14, Nissan. É uma vez por ano. Não. O que? É. Que ele não ressuscitou domingo. Não dá três dias, três noites. Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo errado. É. Vou explicar isso agora. Quando nós fizemos a celebração de Péssar aqui, e o Razan subiu aqui, no dia 14, a primeira saudação dele aos irmãos, qual foi? Vou dar só o começo. Ragi. Ragi Sameer Matzot. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Ragi Sameer Péssar. O que significa Ragi Sameer Péssar? Feliz festa de Péssar. Por que ele não falou feliz festa de Ragi Matzot? Agora, os nossos irmãos, a nível de mundo, quando é festa de Péssar, ele diz Ragi Sameer Péssar. Quando é Matzot, ele fala Ragi Sameer. Hã? Matzot. As duas não são chamadas de festa? Mas tem nome para as duas. As pessoas confundem. Ah, Yeshua fez as duas coisas? Fez. Mas é bom você ter isso em mente. Quando você fala feliz festa de Péssar, você não está falando feliz festa de Ragi Matzot. Quando você fala de Ragi Matzot, você não está falando do Péssar. Quando você expressa esse sentimento, é bom ter isso bem claro. Verso 11. Olha só que interessante. Eu vou ler aqui o outro, vou ler do 10. Fala aos filhos de Israel dizendo. Olha a hora. Quando aos filhos de Israel, quando alguém entre vós ou entre vossas gerações estiver impuro, impuro, por causa de um morto, foi num velório, tocou um morto, ou se achar num caminho longe, está viajando, e perdeu o Péssar, contudo celebrará Péssar o Eterno. No segundo mês. Que dia que está escrito aí? Aos 14 do mês, a tarde celebrará com o quê? E com o que mais? Então, quando o povo de Israel celebrou no dia 14, eles comeram ervas amargas e pães ázimos ou não? E o pão ázimo não é Ragi Matzot? E o que nós comemos aqui no Ceder, no dia 14? Ragi Matzot e ervas amargas. Ora, é tão fácil, nós fizemos correto. Fique tranquilo. Errado está quem celebra no dia 15. Acha que está esperto, mas não está. Não traz à memória o dia da morte de Yeshua. Aí que está a gravidade. Não conheceu Yeshua. levando-se em conta o nosso amado povo de Israel, que ainda aguarda o Messias mediante o anúncio de Elias, que vai ser anunciado, Messias, eles estão esperando. Saibam vocês, que Israelita comemora dia 14. E comemora dia 15. Para quem não sabe. Para quem quer saber, estude dois dias da diáspora um dia em Jerusalém. Fica a dica. Para quem quer saber o dia, de acordo com Flávio José, quem foi Flávio José? Historiador americano. Ele disse que era 14 Nissan. Antiquitas. Pode ler lá. José foi, acho que entendi até mais que eu. Bem mais, com certeza. Eu sou, perto de José, eu sou. Pois é. Tem gente que sabe mais que José. Bom. É. Deuteronômio 16.3, eu vou ler aqui. Caleb, coloca para mim a figurinha número 1 agora, querido. Por que nós comemos pão que não esteja levedado? Quem sabe me dar a resposta? Dos que estudam aí, pensa. Por que comemos pão não levedado? Hã? É. Mas por que? Ele podia ordenar, você comeu uma maçã. Hã? Porque o fermento é pecado? Vou ler aqui. Aí vocês respondem. Não comerás, na cidade em que sacrificares Pessar, pão levedado. Sete dias comerás nela, sim, pão ázimo. O pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que te recordes do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Por que comemos pão sem levedo? Do que? Vamos lá, prestação. Então o pão ázimo te lembra que você saiu apressadamente do Egito. Como é que é para sair do Egito? É para sair tranquilo ou é para sair com pressa? E como você sai do Egito? Porque nem deu tempo do pão levedar. Deus não poderia esperar aquele pão virar um pão francês? Para tomar com um cafezinho, chocolate no outro dia e tal. Deus não deixou nem o pão levedar. A maior pressa de sair do Egito. Vocês acham que era de Deus em relação ao povo ou do povo o quê? O que vocês acham? Deus queria que saísse logo. A pergunta é, quanto tempo você demora para sair? Seu pão leveda? Seu pão está levedando? Saíram apressadamente. Deus quer que você saia logo. Eu repito para vocês. Sair do Egito É até fácil. Mas tirar o Egito de dentro de você Aí é outra coisa. Sempre tem aquele, sabe? Para aquele que não está o Toracinho. Bom, eu queria fazer isso, mas... Yeshua pediu isso, mas... Bom, esse mandamento é assim, mas... E se eu fizesse assim? Isso é o Egito que ainda está dentro. Você não está fisicamente no território. E o pão sem fermento é para você lembrar que o fermento do Egito você não podia levar. E hoje nós não comemos o pão sem fermento? E todas as vezes que você lança alguma dúvida em relação ao que requer Deus de você, você joga um fermentinho no pão que está sem fermento. E o Egito continua dentro do homem. O eliminar o Egito, assim como a texuvá, é um processo gradativo que pode ser acelerado de acordo com a necessidade e o sentimento de cada indivíduo. Eu posso levar dez anos para tirar o Egito definitivamente de mim. De repente o senhor demora uma semana. De repente o Raniel, como o Raniel é, demora um ano. De repente o Diego demora dois meses. E eu demoro vinte anos. Isso é para você refletir quanto tempo vai levar para o Egito sair de dentro de você. Agora, outra razão de comer o pão sem fermento. Êxodo 13, verso 3. Êxodo 13, verso 3. Esse estudo, eu vou concluí-lo à tarde, às 15 horas, estão convidados para assistir. Para depois não terem dúvida. Se vanta aí e tal, não sei o quê. Pois é. Êxodo 13. Vamos lá. Eu vou dar um microfone para vocês que eu vou ganhar tempo com isso. Êxodo 13, verso 6. Sete dias comerás pães ázimos. No sétimo dia será festa ao Eterno. Pães ázimos serão comidos sete dias e não será vista por ti coisa levedada e não será visto por ti fermento em todo o seu território. E anunciarás a teu filho naquele dia, dizendo, por que me fez o Eterno sair do Egito? E será para assinar sobre sua mão como memória entre os seus olhos para que esteja a lei do Eterno em tua boca. Por quê? Com mão forte tirou o Eterno do... Te tirou o Eterno do Egito. Por que você come pão sem fermento? Porque o Eterno tirou o Eterno do Egito. Por que nós comemos matzah? E agora, durante essa semana, nós comemos quantos dias? Sete! Sete representa todo o período da criação. Tudo que Deus criou está dentro da semana. É para você lembrar, trazer à memória, sintetizar todo o fluxo de criação e entender que Deus criou o mundo para que você vivesse no mundo de Deus, não no mundo seu. Então, ele ressalta o pão ásima para você lembrar. Saiu do Egito. Agora, é para lembrar só os sete dias? O que vocês acham? Os outros dias do ano, não precisa lembrar que está fora do Egito? O que vocês acham? Precisa lembrar todo dia. Bom. Verso 6 até o verso 9. E será, verso 14, será quando te perguntar teu filho amanhã, dizendo, o que é isto? Dirás a ele, com mão forte, nos tirou o eterno do Egito, da casa dos escravos. Quando o seu filho te perguntar, por que comer esse pão, que parece um papel? Vocês comeram ali no café? Eu comi um pedacinho de papel, para ver se é igual e bem semelhante. Aquele pão não tem fermento nenhum. Foi tirado do forno antes dos 18 minutos, com certeza. Não levedou de forma nenhuma. Não tem levedo. E quando o seu filho te perguntar, mas por que, papai, por que, mamãe, temos que comer esse pão desse jeito? O que é para você falar? Deus tirou a gente do Egito. Agora, se você permanecer no Egito, na sua conduta, no seu dia a dia, e o seu filho te perguntar, como é que você vai responder para ele? Aquele pai que envolve o filho em algumas coisas, que não tem a ver com Torá. Papai, por que nós fazemos isso? Ele está enrolado. Por que Deus fez aliança com esse povo aí, papai? Sou eu esse povo? Aí fica difícil. É por isso que o filho, diz o apóstolo Paulo, se o pai ou a mãe serve a Deus, o filho, quando está na infância, é salvo. Se o pai ou a mãe serve a Deus, o filho está salvo. Até que ele adquira maturidade, sabe diferenciar o precioso do vil. Mas, se o pai e a mãe não servem a Deus, o que diz o apóstolo Paulo em relação aos filhos? Não. São impuros. Está escrito. Os filhos são impuros. Então, a responsabilidade de manter os filhos em pureza está em quem? É o pai que escolhe o que o filho vai ser. Muito bem. Se afasta, não é, irmão? Se você ensinar o filho. Amém. Êxodo 20. Muito conhecido. O que tem em Êxodo 20? Olha, que todo mundo sabe. E falou Deus todas essas palavras dizendo. Como começa Êxodo 20? Eu sou o eterno teu Deus. Pega, Rani, o microfone. Leva o microfone. Quem quer falar aí? Eu sou o eterno teu Deus? Passe para um irmão, lê lá para mim. Eu sou o eterno teu Deus. Quem vai ler? Quem quer ler? Levante a mão. Vamos, gente. Vamos ganhar tempo. Caleb, eu vou precisar que você aumente a imagem de tela de forma que apareça ali para mim Wednesday. Está no meio da semana, tá? E o calendário embaixo mostrando que é dia 14. Quem vai ler? Êxodo 20, verso 1. E falou Deus todas essas coisas dizendo. Quem estava falando aí? Deus. Era Moisés? Isso é importante, tá? Porque em muitas passagens você tem lá. El Moshe Lemor. Edaber Adonai El Moshe Lemor. Deus falou para Moisés. Aqui Deus falou. O que que ele falou, Marlon? Verso 2. Eu sou o eterno teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Quem é? Por onde Deus começa o verso 2, antes dos mandamentos? Com o que ele começa? O que que significa? Eu sou o eterno vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Se eu chego para você e fala, eu sou a Bieser Junqueira, nascido em Cruzeiro, Estado de São Paulo. Eu estou fazendo o quê? Aí Deus, antes de falar os mandamentos, ele falou. Eu sou o eterno teu Deus. Deus de quem? Isso é importante, viu gente? Eu sou o Deus de todos. Eu sou o eterno teu Deus que te tirei. Deus era o Deus dos egípcios? Não! Não era! Mas o egípcio chegava para você, vamos na igreja mais perto da nossa casa, irmão? Deus é o mesmo. Deus falou, eu sou eterno teu Deus que te tirei de onde? Da casa? Então Deus se identifica como Deus que fez o quê? Que tirou quem? Da onde? Vamos à prestação. Então se existe pessoa que ainda está no Egito, ele está com o Deus que livrou o povo de Israel? É por isso que ele fala de morte de Jesus na sexta-feira. Ressurreição no domingo. E sai para comprar ovo de Páscoa. Imagem na tela. Olhem ali, o Caleb está com a setinha em cima. Vocês conseguem ver do lado direito, onde está Erev Peser, o númerozinho 14? Conseguem ver a canetinha presente? Cadê? Minha caneta, minha caneta. Olha o pastor. Pastor, dá uma pilha para mim. Acho que acabou a pilha, estou brincando. Olha aqui. Caleb, vai precisar diminuir um pouco, que vai ter que aparecer. Ah, não, aparece Peser ali, está tudo bem. Olha aqui. Que dia está marcado aqui? 14, não está? E aqui? 13. Agora, Caleb, sobe, abaixa um pouquinho, para a gente acompanhar esse dia, dia 14 de Nissan. Olha, aqui marca Peser, num calendário judaico, tá? Mas é do 13 para o 14, porque nós vimos que o cordeiro morria no dia 14. Que dia está marcado aqui, para quem conhece inglês? Wednesday. O que significa Wednesday? Quarta-feira. Exu morreu na quarta. Isso aí é calor. Isso é calendário hebraico. Estou lá. Peguei um calendário hebraico. Que dia nós temos aqui? 13 depois do pôr do sol, vira que dia? Que dia morria o cordeiro? 14. 14 era que dia? O Wednesday. No mês de Nissan. Primavera. Por que o mês também é chamado a Bíblia, vai? Para os irmãos aí, os homens. O mês é a Bíblia ou é Nissan? Ou é os dois? Nissan é posterior? Bruno diz que Nissan é posterior. Vou deixar para as irmãs. Os homens não respondem, eu vou dar honra para as irmãs. Por que é chamado a Bíblia ou Nissan? É a Bíblia ou é Nissan? É Nissan ou é a Bíblia? O que foi primeiro, o que foi depois? Ou as duas coisas juntas? É a Bíblia. Agora o meu Matilde virou para o Matilde. Ou é Nissan? Eu não entendi. Nissan, o nome original é a Bíblia. Nissan veio do cativeiro babilônico. Não tem a ver com estudo, foi só uma dica. Muito bem, Caleb, pode tirar, querido. Obrigado. Isso aí está no ano da morte de Yeshua. Quem quiser analisar, baixe o calendário Caluar. É grátis na internet. Está no seu computador, volta no ano 30, 30. E veja, dia 14, Nissan, que dia caiu. Você vai ver que é uma quarta-feira. Muito bem. Deuteronômio 16, 1. Vai nos lembrar o texto que nós lemos. Que nós comemos o pão sem fermento e celebramos a Páscoa porque Deus nos tirou do Egito. Deuteronômio, abram aí para mim. 16. Pergunta fácil. Quantos dias se comia pães ázimos? Abram aí para mim. Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16, verso... Não, ainda não. Pode ler o 3. Leia para mim. Quem quer ler, pode ler. Eu quero os dias, tá? Não esse o verso, mas já vou chegar lá. Não se preocupe. O verso está aqui. Deuteronômio 16, 3. Vamos ganhar tempo, vai. Não comerás nela levedo, sete dias comerás nela pães ázimos, o pão que faz recordar a aflição, porque apressadamente saísse da terra do Egito, para que te recordes do dia da tua saída da terra do Egito. Muito bem. Quantos dias se comeriam pães ázimos? Sete. Leia para mim, Deuteronômio, 16, verso 8. 6 dias comerás nela pães ázimos, e no sétimo dia, retenção do trabalho haverá em honra ao Eterno. Meu Deus. Quantos dias? Eu repito a pergunta ao Bruno. Quantos dias se comeria pães ázimos? Seis. Sete. Tem alguém que está assim, entre seis e sete, ele está assim, tentando achar, mixar as palavras para achar um meio termo, né? Sete dias. Sete. Sete dias. Leia o verso 8. Escutem só. Seis dias comerás pães ázimos. Pronto. Quantos dias? Quantos dias, irmão Matilde? Leia o verso 3, Bruno. Não comerás nela levedo. Sete dias comerás nela pães ázimos. Quantos dias? Sete. E agora? Para quem não estuda e acha que sabe muito, não tem erro aí. Isso aqui é providencial da parte de Deus. Para você entender, Hagmat Sot, Isshavuot. Isshavuot. Onde você tem sete, você tem seis? Não. Sete dias. Dentro de sete dias você tem seis. Dentro de sete dias você tem cinco. Dentro de sete dias você tem quatro. Dentro de sete você tem três. Então não tem contradição. O que acontece é o seguinte, se contar a partir do primeiro dia até o último, quantos dias você vai comer? Sete. E se contar a partir do segundo? Seis. Seis. Aqui está contando do primeiro e do segundo dia. Não é contradição da Torá. A Torá não se contradiz. Não se contradiz. Porque o judeu come Hagmat Sot, dia 14. 14 para 15. 15, contem comigo. 15 para 16. 16 para 17. 17 para 18. 18 para 19. 19 para 20. 20 para 21. Quantos dias são? Encerra no dia 21. Deu sete. Agora se eu pegar contando de quinta para sexta. Quinta para sexta. Quinta à noite, a parte escura, tá? Dia 15. Quinta para sexta. Sexta para sábado. Sábado para domingo. Domingo para segunda. Segunda para terça. Terça para quarta. Quarta para quinta. Não. Então de novo. Quinta para sexta. 15 para 16. 16 para 17. 17 para 18. 18 para 19. 19 para 20. 20 para 21. Quantos dias deu? Seis. Então onde tem sete, tem seis. Nós comemos no dia 14. Tá certo? Por isso na Brita, para quem não entende, os discípulos falaram, Senhor, onde queres que preparemos o pêssar e os pães ázimos? Yeshua estava morto? Yeshua comeu o pão ázimo ou não? Que dia ele comeu o pão ázimo? Yeshua errou? Mas quem comemora no dia 15 e diz que está errado, está dizendo que Yeshua fez o quê? Yeshua errou. Yeshua comeu no dia 14. Onde já se viu? O Mashiach comer no dia 14. Porque o cordeiro morreu no dia 14. Mashiach está errado. E eu que estou certo. Por isso que essas pessoas não encontram Yeshua. Corre atrás de rabino da internet aí, depois vem com lorota. Conversa para o boi dormir. E o boi dorme mesmo. Fica esperto. Nossa referência é Yeshua. E Yeshua, quem é a nossa referência? A congregação israelita segue o judaísmo de quem? Ponto. Não tem outra conversa. É. É claro. Claro. Muito bem. Agora. Números 33, verso 3. Números 33, verso 3. Já, já eu vou encerrar e deixar para a segunda parte às 15 horas. Números, capítulo 33, verso 3. Quem achar, já lê. Vamos ganhar tempo. Qualquer voluntário. Qualquer voluntário. Partiram de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa. Pare. Pare. Repete o verso e eu vou fazer pergunta. Fácil, hein? Pergunta fácil. Só escuta, hein? Eu vou fazer para as mulheres. Vai. Só até essa parte. Partiram de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês. No dia seguinte ao da Páscoa. Quando é, irmã Matilde, que os filhos de Israel partiram do Egito? Dia 15. Qual foi o dia, Bruno, que eles partiram? Isso. Lê de novo. Agora eu vou fazer outra pergunta. Calma que eu não fiz a outra. Partiram de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês. Eles partiram que dia? 15. Segue lendo. No dia seguinte ao da Páscoa. Se eles partiram no dia 15 e era o dia seguinte da Páscoa, quando foi a Páscoa? Tem gente celebrando dia 15 e acha que está certo. Está difícil. Difícil o que nós lembramos. Quer repetir de novo? Não precisa, né? Dia seguinte ao da Páscoa. Pronto. É dia 14, irmão. Então não se encante o judaísmo lá fora. Uh, aquele... Ah, então faz dia 15. Ah, vou fazer aqui em casa também e tal. É. Cordeiro morreu dia 14. Você está relembrando a morte de um cordeiro que é Yeshua? Estou. Então faça dia 14. Agora, se você não quer relembrar a Yeshua, faz em qualquer outro dia que você quiser. Muito bem. Quase entrando em Shavuot agora, no estudo. Quase. Vocês vão gostar do estudo de Shavuot. Garanto. Tem conteúdo. Deus tem nos abençoado, já disse isso para vocês. O conteúdo que vai ser apresentado, não foi apresentado em lugar nenhum. Nenhum. Nem na internet. Pode pesquisar em inglês, português, grego, você não vai achar. Então, acompanhe o estudo. Acompanhe o estudo da tarde. Levítico 23. Bruno está com o microfone aí. Já abre aí, Bruno. Levítico 23. Entrando um pouquinho na festa das semanas, ou festa das primícias, que culmina com Shavuot. Levítico capítulo 23. Já vou te dar o verso. Levítico 23, verso 5. Só os 5 por enquanto. Torá. Ouçam. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, a tarde é Pesach, para o Eterno. Que dia, Bruno, do mês é a Páscoa do Eterno? 14. Está escrito 15 aí? Não. Ah, tá. Não. Não. Achei que eu tinha lido 15, mas está escrito 14. Muito bem. Aos 15 dias, leia o verso 6. E aos 15 dias do mês, é a festa dos ázimos para o Eterno. Para. Dia 14 é o quê? Pesach. E dia 15? Hagmatos. Festa dos ázimos. Festa dos ázimos. Então, de novo, nenhuma obra serviu fareis. Muito bem. Verso 9. E falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando vierdes a terra, que eu vos dou, e cortardes a sua seiva, trareis ao sacerdote um homer das primícias da vossa seiva. Então, o que o povo deveria trazer ao sacerdote quando adentrasse a terra? Homer. Homer. O que é homer? A gente vai contar daqui a pouco, né? Quem não sabe o que é homer vai estar contando e não sabe o que é. Olha e fala, não sei, que a gente explica de novo. Homer é uma medida, nesse caso de cereal, que o sacerdote movimentava, comemorando, agradecendo a Deus pela colheita das primícias, primeiros frutos. Primeiro cevada, 50 dias depois, trigo. Então, ele chacoalhava o molhinho ali. Significa primeiro fruto produzido pela terra. Muito bem. Leia o verso 11. E movimentará o homer diante do eterno, para que seja aceito em vosso favor. No dia seguinte ao primeiro dia festivo de Pesach. Ou movimentará? Ou movimentará o sacerdote. Caleb, põe a figura 3. O sacerdote movimentava o molho. Você está lendo aqui em português. Eu vou colocar o hebraico. Primeiro eu vou perguntar o que está em português. Ele movimentava no dia 16 de Nissan? Não. Não. Mas há quem crê que ele movimentava no dia 16 de Nissan ou não? Sim. Quem é que crê que ele movimentava no dia 16 de Nissan? Quem comemora a festa do dia 16 de Nissan. Quem já está no segundo dia do homer? Está contando isso. Agora vamos ver no original, vamos ver no hebraico. Tá? 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 Verso 15, Bruno. E 16 de Levítico 23. É o texto que está ali para vocês. Caleb, eu preciso aqui aumente um pouquinho aí, para o pessoal enxergar. Tá? Um pouquinho mais. Se for possível. Pode ler o verso 15 e verso 16. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiveres trazido o homer da movimentação. Sete semanas completas serão. Até o dia seguinte da sétima semana, contareis cinquenta dias e oferecereis oblação, nova de trigo ao eterno. No momento que o sacerdote movia o molho, quantas semanas eram contadas? Não. Esqueça o dia festivo. O sacerdote moveu o molho, na ocasião de pêssego, moveu ali. Contagem do homer, começa a contagem. Quantas semanas? Sete semanas são quantos dias? Sete são cinquenta? Sete vezes sete é cinquenta? Quarenta e nove. Aí no dia seguinte tem o quê? Shavuot. Olha no original. Precisa não? Ah, logo agora, aqui. Vamos lá. Vamos lá, pilha. Coopera aí. Tá bom. Acompanhem comigo lá do alto o verso 15, por gentileza. And you shall count. E você contará para si. For, from the day. Pode diminuir agora. After the, depois do? Shabbat. O que está escrito ali? Depois do sábado. From the day. Do dia em que trouxeres, que você trouxer. Olha lá, depois da palavra traseira, olha que interessante. Você tem duas letrinhas lá. Quais são as duas letras? O molho movido, você acha que representa quem? Quem não entendeu? Depois da palavrinha lá, olha. Isso, Caleb, lá na última palavra dessa linha. Põe a mãozinha lá para eles verem. No alto, em hebraico. O que está escrito aí? O sacerdote movia o molho. Então, depois do sábado ele movia o molho. Que letra que está lá? A alif-tav. Qual a tradução de alif-tav no texto embaixo? O que está escrito? Nada. O que é esse alif-tav? O que é o molho movido? Molho movido é Yeshua. Ele não disse eu sou o alfa e o ômega? A alif-tav é a primeira e última letra do alfabeto hebraico. Pode ir na segunda linha. Contarei para vós, aqui olha. Olha. O molho da oferenda, the wave, of the wave offering, seven. O que é seven? Sete. E o que está depois da palavra sete? Saba-to-ti. O que é sabatote? Sábados. O que era para contar então? Quantos sábados? Mas o pessoal começa a contar na sexta. Essa semana foi na sexta. Ele está dizendo para contar sábado. Sete sábados. Aí vem alguém que fala assim, eu entendo, irmão. Mas é o primeiro sábado e depois o dia festivo. Então é dia 16. Então do dia 16, não tinha que contar sete, depois mais sete, mais sete? Vamos lá. Sexta-feira, vamos supor que fosse o primeiro dia, mas não foi, não começou a contagem de homer. Mas vamos trabalhar a hipótese que fosse. Sexta-feira, primeiro dia. É para contar sete sábados. O sétimo dia depois vai ser um sábado ou não? Vai. Então vamos lá. Sexta, sábado, dia de sexta foi dia 16. Que dia foi sexta? 16 de Nissan. Não, sábado foi quinta, dia 15. Sexta-feira foi 16 de Nissan. Que dia foi sexta-feira? 16 de Nissan. Que dia foi sexta-feira? Logo depois de um sábado festivo. Se é para contar assim, e ali foi o primeiro dia do homer, está escrito para contar sete sábados. Então sexta-feira foi um sábado. Ah, não, não foi. É só o primeiro dia. Então vamos contar agora sábado. Dia 16, sexta, 17, sábado. Conte comigo. 18, domingo. 19, segunda. 20, 21, 22, deu sete. É Ion Tove para o povo judeu? Mas está dizendo que é sábado. Eles guardam? Então não é depois do dia festivo. Quem não entendeu o raciocínio? Agora, você chegou de novo na quarta-feira que eu falei, vamos lá. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quarta para quinta. 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19, 19 para 20, 20 para 21, 21 para 22, 22 para 23. Sexta, noite, primeiro, sexta, sábado à noite, segundo, domingo à noite, terceiro, segunda à noite, quarta, terça à noite, quinta, terça à noite, cinco, quarta-noite, sexto, quinta-noite, sétimo. A semana que vem, quinta-feira, vai ser Ion Tove? Não. Quem falou sim? Não, 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 não. Vamos lá. Vamos ver o texto? Leia em português o texto. Está escrito lá, depois do sábado e tal. Agora veja como está no hebraico. Eu vou ler no hebraico e em português. Bruno, pode deixar assim. Do dia depois do sábado, do dia em que você trouxer o ete. Olha que interessante, né? Trouxer o ete. Agora puxa para cá que tem a palavrinha lá, antes do shabatot. Olha lá. Sheva shabatot. O que é sheva? Sete. E o que é shabatot? Então, tem que ser sábados. Tem que ser sábados. Não está claro que tem que ser sábados? Agora, se dia 16, depois do dia, é o primeiro dia, então dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 tem que ser outro sábado. Eles celebram como Ion Tove? Agora vamos contar dia 20, a partir do dia 22, outro 7. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Dia 29 vai ser outro sábado? Cerimonial? Não! Então está errada a contagem, não é dia 16 de Nissan que começa. O Homer não começou a ser contado ainda, são sete sábados, põe na sua cabeça. Cada um dos intervalos marca sábados. E se não é Ion Tove, a contagem não é de sete dias. Assim como se faz e as pessoas interpretam. Para encerrar, e às três horas, a gente vai continuar. Que dia da semana é hoje? Shabat. Dentro da semana, o shabat é qual dia? O sétimo é o qual da semana? Shabat é o último. Concorda ou não? Então a semana termina quando? E aí está dizendo para contar depois do sábado. Então quando a gente começa? Hoje, depois do pôr no sol, é o primeiro dia hoje. Aí vai dar sete sábados, não vai? Porque se você contar a partir de domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, opa, caiu no sábado. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, opa, caiu outro shabat. Aí bate com o que está escrito. Vou chegar lá. Qual é o primeiro dia da semana? Qual o primeiro dia da semana? Domingo. E qual é o último? Como é chamado o período de domingo a sábado? Semana. Quantas semanas era para contar? A semana começa a ser contada numa quinta? Começa a ser contada numa quarta? Começa a ser contada numa terça? Começa na segunda-feira uma contagem de semana? E domingo, começa? Começa, não é para contar no dia depois do shabat? Agora, para você. Quando encerra o shabat hoje no pôr do sol? Kaleb, não, não precisa mudar a câmera. O que é isto aqui, irmãs, para as mulheres? Vela de Ravidalá. Para que serve a vela de Ravidalá, Madalena? Hoje ela vai servir para alguma coisa ou não serve para nada? Separar? Sábado dos demais dias. Não é isso? Mas é um exemplo prático, fica bem claro. Hoje, quando o sol se pôr, aparecer três estrelas ao céu, quando você não vê as estrelas, passa um certo tempo para você se assegurar que o shabat se foi. A velinha é acesa e nós fazemos a bênção sobre o fogo. Cada um de nós põe a mãozinha ali na frente da vela. Olha a parte clara e a parte escura. O shabat encerrou. Quando todos terminam de cumprir com a cerimônia, aquele que está ministrando a cerimônia, ele derrama o suco de uva ou vinho sobre a vela, apaga. No momento em que ele apaga, ele diz uma frase muito famosa, como todos os judeus em todos os lugares do mundo dizem, o que é que o ministrante diz ao final da Rávida Lá? Vamos, põe aí, levanta o microfone, quero ouvir. O que você diz quando termina o shabat? Shavua? Shavua tov. O que é shavua, Bruno? Semana. E o que é tov? Boa. Boa, boa semana. Então o dia que se inicia, você chama como? Boa semana. Boa semana. A partir do domingo vai começar o quê? Semana. Semana, então quando começa a semana? No domingo. Domingo. Quantas semanas era para ter de intervalo depois do shabat até shavua? Sete. Sete semanas. Então quando é que deve ser se começar a contar o Homer? Após o shabat. Hoje após o shabat. E não tem gente que está no segundo dia? Tem gente que vai comemorar antecipado. Quem não entendeu o shavua tov? Agora tem gente que começa a contar semana na terça, na quarta, na quinta, eu nunca vi isso. Semana para mim começa a contar depois do shabat, primeiro dia da semana. Porque segunda significa segundo dia. E não é para contar sete semanas? E aí quando, a partir desse sábado, quando se começa a contar sete semanas, o que o sacerdote fazia? Movia o molho, celebrando a colheita das primícias. Eu só vou falar à tarde quem é primícia. E aí? E aí? Obrigado.